Seja muito bem-vindo ao nosso programa Dicas de Violão Pra você que tá chegando pela primeira vez e não me conhece Eu sou o professor Léomar Costa E eu ajudo você a aprender violão de forma fácil, simples E com apenas 15 minutinhos por dia Mesmo que você já tenha tentado antes e não conseguiu Eu separei aqui 3 acordes que a gente vai utilizar Pra você conseguir colocar em praia O que são acordes? É a combinação de dedos aqui Nada mais e nada menos que a combinação de dedos que a gente usa Pra tocar as músicas que a gente estiver estudando É bem comum de quando a gente começa a aprender Ficar catando milho O que é que é catar milho? É colocar um dedo por vez aqui pra conseguir montar os acordes Só que se você colocar um dedo por vez pra montar os acordes Isso aqui vai ser muito devagar E muito mais difícil Porque o esforço é muito maior Então por isso Aqui a gente sempre trabalha De maneira que seja muito mais fácil Utilizando uma referência E a lei do menor esforço A lei do preguiçoso Então Quando a gente for pensar num acorde Eu vou te ensinar aqui como não catar milho E agora A gente vai conseguir conectar essas informações aqui Colocando os dedos no lugar certo Pra formar os acordes E a gente vai trabalhar os acordes que eu separei Vai ser o Lá maior O Mi maior E o Ré maior O Lá maior Ele é representado pela letra A Quando você vê um A Maiúsculo Significa que é o Lá maior Quando vê a letra E ou E Depende do lugar do Brasil que você tiver É o nosso Mi maior E a letra D de dado É o Ré Tá, mas você falou que a gente não cata milho Eu tô começando Como é que eu faço então pra usar essa bendita Dessa referência Essa lei do menor esforço Pra eu conseguir fazer acorde de maneira fácil Tá, vamos lá A gente vai fazer o Lá maior Vai ser assim Você vai pegar Fecha a mão Pega dedo 1, dedo 2, dedo 3 Junta os 3 assim E aí Vira aqui de lado Da ponta pra cá O que você vai fazer? Vem aqui até a casa 2 Casa 1, casa 2 Com a ponta Os 3 juntinhos aqui E aí você vai escorregar Até a corda 4 O dedo 1 Escorrega, escorrega Opa, a corda 4 E aí Você vai montar Com os dedos encostados A escadinha O dedo 1 Vai na corda 4 O dedo 2 Ele vai ficar aqui na corda 3 E o dedo 3 Vai ficar na corda 2 Todos eles na casa 2 Aí você pode pensar Mas Larry Eu tenho uma mão muito grande Muito grossa Os dedão grossos O que é que eu faço? Ó Eu chamo de abrir a asa Que é levantar o braço aqui O que é que vai acontecer? Quando eu levanto o braço Eu faço o ajuste Pra caber todo mundo Porque se ficar retinho assim Não cabe mesmo Aí eu faço esse ajuste aqui Pros dedos caberem aqui E ficarem certinhos E aí você vai pensar no lá Com essa referência A referência do lá É esses 3 dedos juntos aqui Vim até a casa 2 Escorreguei até a corda 4 E montei a escadinha Então a gente não vai catar milho Coloco 1 Coloco 2 Coloco 3 Isso Nossa Isso atrasa demais O seu processo de aprendizagem Você fica ali Tentando colocar um dedo por dedo E fica muito mais difícil E muito mais lento Coloquei aqui E aí Você falou também Que tinha um negócio De lei do menor esforço É Esse aqui é o nosso Balé das notas Porque a gente vai fazer Uma coreografia Pra poder trocar Mais fácil De um acorde pro outro E aí você vai estudar Coloquei o lá Toquei da corda 5 pra baixo Fala Lá É importante que você repita aí O nome do acorde Faz aí Lá Ok O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer o mi E aí Você tá aqui no lá Você vai trazer o dedo 1 pra cá Desceu aqui Tá Vou tirar só pra ficar visível aqui E aí a gente Traz esses dois Que tão aqui embaixo Aqui pra cima O dedo 2 Que é o dedo do meio aqui Ele vai pra corda 5 E o dedo 3 Vai pra corda 4 Ele assume aqui Mas ó Percebeu? Eu não coloquei um por um Só pra mostrar Ele vai ser assim Eu vou trazer esse E os dois vão juntos A referência é Eu vou subir junto Esses dois na hora de mudar E na hora de trocar Eu também vou trocar junto E aí eu trago de volta Esse pra cá Então desci esse Subi os dois E aí toquei E falei Mi Falei Porque a gente precisa decorar O nome do acorde E aí fala lá Mi Desci esses dois Trouxe esse pra cá E aí toquei E falei Lá Vamos aqui pro terceiro acorde Que é o Ré Que é o D Se eu tô no Lá E vou mudar pro Ré O que eu vou fazer? Eu vou descer aqui Esse aqui vai escorregar Uma corda pra baixo E eu vou virar a mão aqui Mais Abrir um pouco mais Então ó Eu tô no Lá Vou do Lá pro Ré Desci Escorreguei uma corda pra baixo E aí fiz aqui Quando eu virar um pouco mais a mão Os dedos estando juntos Vão formar aqui Um buraquinho Vou pegar o lápis aqui pra apontar Um buraco aqui ó Aqui Um buraquinho entre os dois Onde vai tá passando A segunda corda E eu vou colocar o terceiro dedo aqui O dedo 3 aqui E aí vai ficar muito mais fácil Eu escorrego uma pra baixo Virando a mão Esse dedo 2 vai parar na corda 1 E esse aqui ó Vai ficar o buraquinho E eu vou tapar o buraquinho Na casa da frente Com o dedo da aliança O dedo 3 Reclames do Plim Plim Vamos lá Bom Se você tá gostando Do jeito que eu ensino aqui Um jeito diferente Uma didática diferente Aqui bem simples Direto ao ponto E gostaria de acelerar O seu aprendizado no violão Eu vou deixar o link Aqui na descrição Do nosso programa Violão na Prática Que presta muita atenção Tá com uma promoção aqui De lançamento Com preço imperdível Então se você quer acelerar O seu aprendizado aí Aprender violão Totalmente prático De um jeito fácil Pra tocar suas músicas favoritas O link tá na descrição É o primeiro link aqui Clica lá E vem fazer parte Aqui da nossa família do violão Vai ser um prazer Te receber E te acompanhar Nessa jornada Pra você tocar Suas músicas favoritas De um jeito fácil E totalmente rápido Clica lá E se inscreve Aproveita a promoção Forte abraço Vamos continuar aqui a aula Então de lá desci Tapei o buraquinho aqui E agora a gente tem o Ré Então Treine essa mudança Desci pra cá Tapei o buraco Toquei Falei Ré Subi Juntei aqui os três Escorreguei uma corda pra cima Fiz a escadinha Toquei Falei Lá Desci esse pra cá Subi os dois Toquei Toquei e falei Mi Pica pau A gente vai juntar A gente vai juntar o acorde De lá de mi de ré Com a batida Chuto Pica pau Em uma música Essa batida Como ela é de Guarânia É usada no sertanejo Mais raiz Então eu trouxe aqui Eu separei uma música Pra gente fazer aqui Que é uma música Bem legal Que é telefone mudo Vamos lá E ela vai ficar assim Quando eu fizer Chuto Pica pau Significa que eu fiz Uma vez o ciclo da batida Então você pode estudar assim Chuto Pica pau Uma vez Duas vezes Chuto Pica pau E faz assim em seguida Chuto Pica pau Chuto Pica pau E aí a gente vai fazer Colocando o chuto Pica pau Junto com os acordes Essa música Ela vai começar Com o chuto Pica pau Num acorde de ré E aí Esse é o momento Que a gente vai juntar O acorde Com a batida Não faz junto Não estuda junto Porque Quando você estiver estudando Acorde É acorde Quando você estiver estudando Batida É batida Se você juntar Pra depois colocar no prato Vai ficar uma gororoba Que só Um trem Você não consegue Prestar atenção em nenhum E você não consegue aprender Fica muito mais difícil Desse jeito Vai por mim Que é muito mais fácil Pode fazer assim Ó Agora a gente vai juntar O acorde de ré E vai ficar assim Com essa música Chuto Pica pau Treina Lá Chuto Pica pau Chuto Pica pau Agora o mi Chuto Pica pau Chuto Pica pau Agora eu vou fazer a música Pra você ouvir Como é que vai ficar Tudo junto aqui Eu quero que diz que o nome da sua agenda Esqueça meu telefone Não me ligues mais Porque eu já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Seus amores não te satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Ou vou fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia infeliz Por isso é que decidir o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Eita telefone mudo Eita moda boa E aí você repete Enquanto tiver todo mundo ali no churrascão Gostoso Naquela vibe gostosa Naquele momento agradável Você vai repetindo Quantas e quantas vezes for necessário Já deixa aqui embaixo Lembra aí Deixa o seu comentário Porque o nosso programa Dicas de Violão A gente usa das suas dicas As suas dificuldades Pra criar novos conteúdos pra você E aproveita Se inscreve e ativa as notificações Que quando esse conteúdo sair Na sua dúvida aí Você consiga ser notificado Um forte abraço E eu te vejo no próximo programa